Servidores do Judiciário Federal, Ministério Público da União, estou aqui com o deputado Edmar Arruda, PSC do Paraná, que vem nos ajudando com o nosso PCS desde 2009, fora a colaboração que ele já deu anteriormente, e eu queria que ele desse uma palavra de ano para os servidores de todo o Brasil, especialmente o Paraná, que é o estado dele. É importante você saber que nós estamos juntos, que nós estamos apoiando, e é claro, vamos votar para derrubar o veto da presidente Dilma. Fica aí o meu incentivo para que você não desanime, muito pelo contrário, que continue essa luta bonita que até agora vocês demonstraram. Mantenham-se unidos e com certeza vamos chegar à vitória. Um abraço a todos.